Eu falo galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Car Mechanic Simulator 2021 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, e deixa muito like aí, porque hoje o negócio é o seguinte. Vamos terminar esse Runicor, e eu conto muito com o joinha de vocês, beleza? Eu conto muito com o like de vocês, converte um amigo seu pra virar amigo só de se inscrever no canal pra gente bater um milhão de seguidores esse ano ainda. Conto com vocês, beleza? Mas sério mesmo, mano, é pra deixar o joia e pra convidar um amigo. Eu duvido que você compartilhe esse vídeo lá no grupo da família, antes grama. Então vai lá, mano, que eu quero ver, beleza? Bora pro vídeo e puxa a vinheta. Manos, pra quem não viu o último vídeo, as playlists de Car Mechanic estão aí na tela agora pra vocês, maratona lá, e fala assim, Vim pelo Cabeça de Ovo, que tá ganhando coraçãozinho. Tem uma rapaziada lá que comentou esses dias, que ganhou coraçãozinho, mano. Então entra lá na playlist, nos vídeos antigos, e coloca lá que vim pelo Cabeça de Ovo, beleza? Aí tem gente que vai falar assim, ô, Michael, mas por que Cabeça de Ovo? Responde a sua pergunta? Então beleza. Vamos lá então, manos. O negócio é o seguinte, vamos tirar esse turbo daqui, vamos levantar o carangão aqui. É, o véio, esse Runicor... Esse, ó, tem Runicor, acho que em versão 1, 2, 3 e 4, não é isso? Eu acho que esse aqui, mano, vai ser uma versão 5 Microsoft Edition. Ah, o que vocês acham? Curtiram? 5 Microsoft Edition. Esse aqui vai ser o V5 Microsoft Edition. Se fosse Microsoft Edition, tinha que ser um azul, né, mano? Um azul, aí ia ficar bonitão pra caramba. Mano, vamos aqui então, eu já fiz até uma colinha, vamos colocar umas rodas. Eu vou colocar essa daqui, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez hoje, mano. Pois é, porque é a vida, né? Infelizmente, as coisas acontecem e nós temos que ir aqui e trabalhar de qualquer jeito. Mas é isso aí, vamos que vamos. Ó, vamos colocar aqui pra vocês e vamos colocar aqui, ó. Ah, moleque, 18295, eu não precisei nem da colinha, porque tá fresquinho na minha mente, tá ligado? Na minha mente. Vamos botar uns rodão diferenciado, porque esse aqui é o Microsoft Edition. Aí tem gente que fala assim, não, essa Microsoft, você sempre coloca um... Como é que fala? Aqui os carros saem com pistão de Bugatti e câmbio de Chevette, né? Porque aqui é tipo os Frankenstein, né, da vida. Pois é, e a gente já tá começando colocando roda de Paganizonda no Mustang. É isso aí, é, fi. E, mano, acontece nas melhores famílias, tá ligado? Então já deixa o joinha. Show de bola? E, mano, você que curte o Kamekani, que, mano, apoia a série, não te esquece de deixar o joia, mano. Sabe por quê? Porque se você deixar o joia, o YouTube vai entender e tal e vai levar pra mais gente, entendeu? Ou não? Se você não entendeu, pois é. Eu também não entendi, não. Mas vamos que... Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Mano, eu tô fazendo umas roditas aqui maneiras. E, mano, eu tô sentindo que esse carro vai ficar bonito, hein? Eu tô sentindo que esse carro vai ficar bonito. Aí vocês falam, ai, Mark, mas você já montou um desse no 2018? Já, mano. Só que o que que acontece? O de 2018 era só o V1 ou o V2. Eu não sei qual que é a diferença do V1, V2, V3 e V4. Não sei. Depois a gente vai ver isso aqui na íntegra. Mas, assim... Aí, mano, o que que acontece? Eu montei lá, só que lá só tinha um. Aqui tem TUS4, tá ligado? E, assim, mano... E eu vou mostrar um negócio pra vocês que vocês vão ficar meio assustados. Vocês vão falar assim... Como assim, Microsoft? É. Eu não tenho um motor pra ele aqui. Só que eu tenho um motor pronto. Eu já tenho um motor pronto. Se você quer ver esse motor sendo montado, vai lá na playlist, filho do Jesus. Tá bom? Aí, ó. E toma ali... É, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Onde é que tá? Estacionamento. Aqui, ó. Eu tava aqui dando uma olhada e falei, velho, eu acho que eu tenho esse motor. Aí eu lembrei desse Ford Mustang, que é um outro Mustang que eu tenho, né? Ele tem 2.968 cavalos. E se vocês estão escutando um martelo aí, mano, eu peço vocês que, por gentileza, não leves isso em consideração. Porque tem um Pedreta Baiano e eu preciso também gravar, então você já viu. Vamos que vamos. Ó. 2.968 cavalos, tá ligado? Pesadão. E, mano, essa batida não deixa eu... Velho, eu não sei o que eu vou fazer nessa minha vida, não. Ó. 2.968 cavalos, né? E é um V8, mano, tá ligado? É um V8. Eu acho que hoje vocês vão ver um Rage aqui ainda. Hoje vocês vão ver um Rage, tem quase certeza. V8. Eu falei assim, mano, vou pegar no estacionamento. Só que aí, mano, o Ford Mustang não tá com V8. Aí eu lembrei que eu fiz a transferência do Mustang pra esse bagulho aqui, mano, ó. Aí, ó. Pra esse bagulhão aqui, que é o nosso F-150 Raptor Brutas Microsoft Edition pesada, tá ligado? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse motor aqui, pá, pum, pirulito, pão doce, né? Isso. Ó só pra você ver. Mano, eu vou dar um troço nessa batidinha. Sério. Tive que desmontar o câmbio aqui, o calado, mano. Porque tá batendo muito aqui fora, tá ligado? Mas, assim, esquenta a cabeça, não. Que uma hora isso vai acabar. Se o nome do seu Jesus, esse trem acaba hoje. Pelo amor da misericórdia do seu Jesus. Vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui, voltar pra pum, pirulito. Vamos tirar esse motor daqui, dessa F-150, tá ligado? Aí, ó. E vamos deixar ela como, mano? Daquele modelo aqui, pesadão. Cadê? Cadê? Cadê o quê, mano? Tá vendo? As batidas já deixou e eu meio sem saber o que é que eu faço. Pera aí. Aí, ó. Vamos tirar aqui, mano, o motor. Pá, pum, pirulito. Aí. Vamos colocar lá no Runigan, tá ligado? Porque esse motor aqui é o Zica do Pantanal Matogrossense. Aí. Show de bola. Colocamos. Mano, pra quem não conhece, esse motor aqui, ele tá todo, mano, com as peças Chunin, tá ligado? As peças que vêm de lá da Bahia. Ó, tô brincando, hein? Essas peças aqui é tudo importada da Bahia, tá ligado? Ô, gente, eu sou baiano, eu posso falar também, tá? Então, assim, eu tenho parte na Bahia, então, beleza. Tamo junto. Ó, aqui pra você ver. Beleza. Papo 1. Vamos aqui, então, colocar a caixa de câmbio. Depois que eu colocar a caixa de câmbio, mano, a gente já vai futricar no carro aí e ver o que dá pra fazer, entendeu? Porque é o que a gente faz. É ver o que dá pra fazer. Não é isso. Esse Runigan vai ficar bonitão. Mano, eu acho que eu vou começar a fazer uma série de, tipo assim, restaurando o carro de inscritos, restaurando o carro de youtuber. O que vocês acham? Maneirão? Se vocês acharem maneirão, deixa aí, mano, nos comentários aí pra eu ficar sabendo essa febre aí, tá ligado? Qual que é o carro que vocês querem que eu comece, entendeu? Que eu quero dar um sentido a mais aqui pro carro mecânico. Eu acho que vai ser maneiro, tá ligado? Você vai falar, ah, Mike, faz o carro de fulano de tal. Se tiver, eu consigo fazer, né? Fala que bateu. Fala que bateu e pá, pum, pirulita e morreu e ninguém sabe o que que acontece. Entendeu? E vamos que vamos. Cadê? Vamos abaixar isso aqui. Beleza, já coloquei câmbio. Não, coloquei motor de arranque. Eu coloquei motor de arranque, sim. Coloquei, beleza. Já tá tudo nice. Tudo nice. Agora tá na hora de eu botar as roditas novas que nós colocamos, né, mano? Aquelas roditas lindas e maravilhosas. Aí, ó. Ah, desgreio, mano. Aí. Arroia. Aí, deixa eu colocar outra aqui. Aí. Ué, essa aqui não tá alinhada, não? Ê, Microsoft. Falei que eu tenho que despedir você já, mano. Pensa num cara ruim de trampo, mano, que trabalha nessa oficina aqui. Você tá doido, mano. O cara tá... Mano, o cara ruim de trampo demais, mano. Pera aí, deixa eu alinhar aqui. Caramba, o cara tá aqui conversando com vocês a meia hora, mano. Não alinhou ainda a roda, mano. Ô, mano. Como é que pode, velho? Essas coisas... Eu vou, mano. Eu vou pedir pra passar no RH mais tarde. Vou. Eu tenho algo de errado nesse cara aí, velho. Eu já falei do seu. Aí. Ó, ficou bonito, hein. Ficou bonito. Deixa eu ver aqui. Aí, papai. Você conhece a piada do relampiava? Pois é. Eu vou te falar como é que é. Eu tinha um pintinho que chamava relan, tá ligado? Aí todo dia que chovia, relan piava. É, não. Vão ser mecânico mesmo, né? Hã? É. Vão ser mecânico. Não mecânico. O Microsoft mecânico eu acho que trabalha melhor. É, eu também acho. É, eu não sou um cara pra fazer... Né, mano? Pois é. Mas assim, eu tenho quase certeza, mano. Que dava certo. Se vocês rirem, dava certo. Vocês não riram? Pelo menos na minha cabeça, não. Entendeu? Mas é isso aí. Ó. Eu já nem sei mais qual que é a furadeira que tá funcionando. Se é daqui de dentro, se é daqui de fora. Aí. Beleza. Show de bola. Vamos então futricar aqui. O que que nós vamos colocar aqui? Ah, vou colocar o... O Aéz Onestão aqui. O Aéz Onestão puro. É... Ai, desgameira, bicho solto. Já vou botar um capuzão. É, o paralama ficou em falta. É, e o restante ficou em falta. Mas tá valendo. Vamos aqui então. Na lojinha aqui. Ver o que que pega. Vamos colocar aqui, ó. Aé. Comprar esse. Comprar esse. Eu vou comprar esse aqui também, que eu achei maneirão. Esse aqui também. Esse aqui. Eu, mano. Eu vou fazer uma mistura dos... Do V1, V2, V3, V4. E vou fazer um bagulho meu. Tá ligado? E vou fazer um V5, uma Microsoft Edition. E eu espero que vocês gostem. Né? Se você gostar, deixa o like. Se você não gostar, também deixa o like, mano. Que que custa? Nem um dislike hoje se aparece mais. Entendeu? Então sim. Caramba. É, oi, ó. Aqui. Beleza. Olha. Vou colocar esse aqui também, que eu sou pesadão. Aí. E eu não sei o que que é esse aqui que tá aqui, não. Mas é bonito. Não é feio, não. Tem mais um bagulho aqui. Tampa de motor. Que eu também não vou colocar. Vou colocar um visto traseiro, né, mano? Nice. Olha aí. Cadê esse para-choque aqui? Tava onde, doido? Uai, eu não peguei esse para-choque aqui, não, mano. Ah, eu não peguei nem o para-choque traseiro, nem o para-choque dianteiro. Aí você jogou o que sabe, hein, tio Soft? Aí você tá jogando lindo. Eu vou colocar o de fibra, hein, mano? Eu acho o de fibra mais maneirão. Aí, ó. Acaba que eu vou montar um... Eu vou montar um aqui que nunca foi visto antes no Brasil. Nem no Brasil, nem no mundo. Ó, véi. Eu acho que o Barion tem um igualzinho esse aqui também. Não tem... Assim, igualzinho não. Mas eu acho que o do Hunigra é mais bonito. O do... O do Ken Block é mais bonito, né? Ou não? Deixa aí nos comentários. Agora é a briga de força. Treta. 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 Puxa o cabelo do um aí. Puxa o cabelo do outro. É, eu não tenho cabelo. Então eu não posso entrar nessa brincadeira aí, não. Você tá ligado, né? Ah, mano. Eu sou feliz, mano. É isso aí, mano. Essa é a ideia. Tem que ser feliz. Aí, ó. Caramba, mano. Não. Vai me dizer que não ficou grosseiro. Ficou, mano. Rapaz, eu tinha um bagulho desse aqui toda hora. Era só me dar um. É, ué. É ou não é? Porque comprar não tem dinheiro, não. Deixa eu ver o que que tá faltando aqui nessa jabulânia aqui. Ah, falta só coisas poucas, como um radiador, SCU. Deixa eu tirar o capu. Porque senão eu vou enfiar em outro lugar. Eu não posso rimar essas paradas, não. Você tá ligado que o YouTube mata nós aqui, né? Aqui, ó. Pera aí. Aí, o radiadorzão sempre senta aí pra você. Hum. Aí, o ventilador eu vou ficar devendo, né? Porque, assim, nem a vida não é perfeita. Aqui, ó. Pera aí. Ventilador. Aí. Deixa eu colocar o bicho aqui. Uai, mano. Não comprei o errado, não? Ah, comprei o certo, né? O Microsoft tava igual mesmo. Pera aí. Aí. Cadê? Reservatório. Ah, moleque. Beleza. Tá. Deixa eu ver aqui. Colocar esse aqui também, que é maneirão. Tem que colocar, né, mano? Beleza. Eu acho que eu coloquei tudo que podia. Ah, tirei o ECU aqui. Vamos colocar um ECU maneirão. Eu esqueci. Como é que tá o nome de ECU aqui? É a unidade de controle do motor. É esse aqui mesmo. Ah, desgrama só. Ô, mano. Sério. Se você não saber nada de mecânica em entrar aqui pro carro mecânica, tu sai um mecânico renomado. Assim, na teoria, né? Porque você sabe que só teoria não leva ninguém a nada, não. Mas na... Aí você vai precisar praticar. Pega o carro do pai, do amiguinho. Entendeu? Aí desmonta o bloco do motor e vê o que tem lá dentro. Caramba, mano. Olha pra você ver, velho. Já falei que vocês pararam de andar a questão do Microsoft. Ele é mais fluência. Ele é mais fluência, mano. Véio, como é que pode, mano? Beleza. Papão pirulí, pão doce. Tá tudo aqui. Tudo em riba. Falta umas pecinhas aqui, ó. Só vou colocar aqui. Isso. Vou colocar aqui em cima. Aí. Maneirão. Vamos levar ele ali pra fora. Pra eu ver se tá ligando. Né? Porque assim, eu que tenho que... Que... Que experimentar. Porque esse explodito na minha cara morreu. Já baí deu... Né? Isso aí. E se você tá achando esse gabinete bonitinho, mano? Não viu ele ainda funcionando? Tem um vídeo aí, mano. Dá moral aí. Vai lá no vídeo ver. Viu? Ficou bonito demais. O bicho tá andando demais no PC. Beleza. Vou colocar um volantão maneiro aqui, velho. Cadê? Vamos caçar um volantão aqui, ó. Ah, moleque. É o volantão do Posh. Ou o da Land Rover. Eu acho que vai ficar maneiro, hein? Olha. Esse aqui tá bonito. O da Land Rover aqui, ó. Olha o do Geteco. Não vou botar o da Land. Eu acho esses botãozinhos da Land Rover bonitão demais. Aí os meninos vão falar. Como assim, mano? É que você tá com o carro tal fazendo não sei o que, mano. Não, mano. Aqui só sai... Aqui se não sair desse jeito, mano. Faltando uns parafusos. E com as peças diferenciadas. Não funciona. Não é o canal Microsoft. Vocês estão ligados? Olha lá. Ah, volantão de Land Rover. Ah, moleque. Vai me dizer que não ficou nice. Ficou nice demais, mano. Ah, me respeita. Vamos ver se tá ligando. Eu nem sei se eu coloquei bateria, mano. É porque eu gravei esse vídeo duas vezes. É, não tem nem óleo no motor, né, Microsoft? Aí você jogou que sabe. Pera aí. Ah, bateria eu coloquei. Pera aí. Vamos colocar um óleo no motor aqui. Ninguém viu isso não, viu, gente? Se fosse na vida real, já tinha pistão voando pra tudo quanto é lado aqui. Mas, aqui eles ainda dá moral, uma colherzinha de chá pra nós. Ué, meu filho. Tô querendo entrar no bloco do motor aí, mas tá difícil, hein? Ué, não tá deixando eu... Ué, é, mano. A tampa do bagulho de óleo ali falou, não, você não manda em mim, vai rolar não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que jabiromba que é isso. Ah, mano, eu falei com vocês que tem um negócio sinistro nesse carro, né? É isso aqui, pai. Olha quantos cavalos tem isso aqui, meu irmão. Sério. Olha quantos cavalos tem nessa febra aqui, doido. 4.067 e tá com o motor original. Esse motor meu aqui, ele é todo futricado, meu irmão. É, então vai pegar uns 5.000 cavalos aqui, irmão. Eu vou atingir a velocidade do som com esse carro aqui. É, ué, aí, ó. Eu tinha que levantar o carro, é, porque é muito baixo, é muito baixo. Vamos lá. Isso. Eu tenho que colocar mais uns fluidos aqui também, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Já colocar os fluidos tudo, mano. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Aí eu acabei de almoçar e tinha a coca. Eu ia falar nisso, nem tomei a coca aqui, ó. Imagina, mano. Você tá afimzão de ir no banheiro, tá ligado? Aí você passa nessa parte do carro mecânico aqui e não pode pausar, porque você tá indo lá ver alguma coisa do tipo. Dá vontade de mijar na hora, pai. Na hora, ó. Apesar que quem mija desse jeito é cavalo, né? Não é mija assim. Água bate no... Caramba, mano. O que eu tô falando, mano? Tomei o guadernal hoje não, hein? Tomei o guadernal hoje não. Hoje eu tô... Hoje eu tô esquisita, rapaz. Aí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Papo um pirulito, pão doce. Aí. Vamos botar o capu de volta. Essa jossa tem que ligar agora, porque se não ligar, mano, aí eu vou botar a culpa não sei se que tá assistindo mesmo. Você tá ligado? É, ué. Porque esses... Mano, ué. Eu tô prendendo com os políticos da cidade, hein? Você sempre tem que botar a culpa em alguém. Independente se for você ou não. É, ué. Aí, ó. Caramba, velho. Que roubo lindo, meu irmão. Ligou, pai. Ligou. Tá ligado. Se ligou, isso é muito importante. O áudio TT tá lá no Dina. Pera aí. Deixa eu colocar aqui na pista de teste. Mano, comecei a curtir essa febre aqui, hein? Hum. Eu tô tomando coca, gente, mas tomem água, tá? Porque a água é bom pra saúde. Entendeu? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Eu acho que é isso mesmo. É de outro jeito. Não sei. Lê mais, não. Aqui, ó. Isso, meu irmão. Tops. Não vou mexer com o farol, mano. Porque isso aqui é pra, né? Pra manobras. Pra manobras. Meu running de manobras. Quatro mil e tantos cavalos. Ô, meu Jesus. Pera aí. Dinamômetro agora. Ah, não. Vou levar lá na pintura, né, pai? Vou dar uma pintada. É só pintada. É só pintada violenta. Pera aí. Não. Pretão também não. Eu quero a cor original do bagulho, mano. Aí. Olha, mano. Esse aqui. Olha. Esse aqui também é bonito, hein? Esses aqui são todas as versões, eu acho. Viu, rapaziada? Se eu não estiver enganado. Nossa. Olha esse, mano. Que maneiro, véi. Esse aqui será que existe também? Ô, mano. Eu teria muito um carro com esses turbos pro lado de fora, véi. Sério que eu teria. Esse aqui, ele é todo preto, sem nada. Tá. Esse aqui tem umas faixinhas. Ô, mano. Eu vou botar esse aqui, ó. Esse aqui, pra mim, é o mais bonito. Eu vou fazer a versão soft, né? Então, aí. Botei aí com os bagulhos verdes. Eu acho que ficou maneiro, ó. E o fluido aqui também é verde. E combinou. Beleza, mano. O nosso Runigan está já no jeito. Vamos, então, levar ele pro dinamômetro. E agora é a hora da verdade, meus irmãos. Meus irmãos, é muita tribulação. 4.067 cavalos originais. Vamos ver com quanto que ele tá agora. Eu quero ver com quanto que ele tá agora, papai. Vamos ver. Ah, para, sô. É sério isso? 7.300 cavalos. Mano, o que o carro mecânico... Mano, eu... É o carro mais rápido do canal, mano, eu acho. Ah, não. Tem o carro do Batman também, né, gente? O carro do Batman foi feito no carro mecânico em 2018. Se você não conferiu, vai lá na playlist e vê. Porque o do carro mecânico... Mano... 7.300 cavalos. É isso mesmo, produção? Vocês não estão vendo? Beleza. Vamos mexer na relação aqui. Com 7.000 cavalos, eu chego a 1.000 quilômetros por hora. Vou botar 800 aqui. Caramba, velho. É isso mesmo que você tá vendo. Caramba. Eu vou... E o volantão de Land Rover tá como? Tá aí, ó. Mano... Eu vou botar aqui, ó. Expurgatório. Dirigir. Caramba, velho. O que vocês acham que vai dar aqui? Tá aí, mano. Mano, eu estou a meio acelerador. Eu não vi quanto pegou. Eu não vi quanto pegou. Sério. Pera aí. Eu vou decolar, mano, com isso aqui. Eu vou decolar, mano, com isso aqui. Alguém tem algo a dizer? Deixa o joinha, mano. Se você não tem nada pra dizer, pelo menos deixa o joinha. Que isso aqui eu nunca vi. Eu nunca vi. O Microsoft... Rapaz, eu perdi as contas na hora que ele passou dos 830. Eu tô falando sério, meu irmão. Você tá maluco, sonho. Se eu botar mil aqui, será que ele pega mil, velho? Pera aí, eu acho que ele pega mil, hein. Eu acho que esse bichinho aqui pega mil cavalos. Eu tenho quase certeza. Mil cavalos não, mil quilômetros por hora. Mano, qual que é a velocidade do som? É 1400 e pouquinho, não é isso? Ah, mas o Microsoft também é cultura, rapaz. Me respeita. Eu acho que é um bagulho assim, mano. 400 e mil, 400 e pouquinho. Deixa aí, mano, nos comentários qual que é a velocidade do som. Será que nós passamos ela agora? Eu acho que passa. 7.300 cavalos, mano. Eu fiz um runicórnio de 7.300 cavalos. Ah, me erra, sonho. Me erra. Ó, pera aí, tal. E o bicho tá querendo um jogo, mano. Pronto. Olha isso, velho. Mano, eu tô meio acelerador, rapaziada. Literalmente. Se eu apertar o pé todo aqui, o que que acontece? Deixa eu ver. Eu tô com medo dele rabiar. Eu vi, vai embora. Não para, não, mano. Parece até um velocinho. Não, milão, milão. Não vai chegar milão? Vocês viram o número que tava ali? Eu já não vou falar mais nada. Deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha pra ontem. Deixa o seu joinha pra ontem. É nóis, rapaziada. Vou ficando com Deus. Fica com Deus aí também. E, mano, maratona o restante, que eu acho que esse aqui é o top 2. O carro do Batman ainda pegou mais. Lembra disso. É nóis. Vai lá assistir.